Olá Ginger, se é muito bem-vindo à Arena. Para a malta que não te conhece lá em casa, quando é que começaste a jogar competitivamente? Comecei a jogar competitivamente artesão por volta de novembro de 2016, quando decidi começar a jogar artesão competitivamente nas prélimbs. E como é que tem sido este percurso até agora? Desde que comecei a dedicar a sério ao jogo, tenho tido bons resultados, tanto a nível, mais a nível nacional do que internacional, mas sim. E agora vais jogar no Hearthstone Global Games. Fala-nos um bocadinho sobre este torneio. Foi anunciado no final do ano passado, em globo a 48 países, 4 jogadores por país, um jogador por cada país com os mais pontos, eu fui selecionado pelo Portugal, e juntamente com o Ignite, Cereza e Dr. Boom. E em relação aos teus colegas, ficaste surpreendido com os resultados da votação? Tinha em mente já o facto de ser o Ignite e o Cereza os possíveis candidatos, fiquei surpreso com o Dr. Boom. Estou contente com a equipa como está, já falei com eles três, temos todos um grupo, falamos diariamente, temos tudo em ordem. E em relação às outras equipas, como é que achas que está Portugal? Achas que estão preparados? Como é que está o nível de skill? Acho que vamos surpreender. As pessoas não nos dão tanto valor, e acho que vamos chegar lá e vamos surpreender. E agora que foi lançada uma nova expansão e foram retiradas cartas, sentes-te preparado? Sim, tenho andado a meter mais horas, juntamente com o Dr. Boom, Ignite e o Cereza, todos juntos e com outros membros da equipa, para termos mais horas e para estarmos prontos para quando chegar o torneio, dia 25. O que é que achas que vai acontecer agora à meta? É, agora mudaram as coisas, ainda é muito cedo para se dizer o que é que vai ser a melhor classe, mas a minha opinião seria entre Warrior e Rogue. E agora neste torneio, tens assim algum jogador contra o qual queiras mesmo jogar? Sim, há o, na Holanda, o Tyler, que é um amigo meu já de há algum tempo, e por isso é sempre bom podermos manter a competição saudável. Foste eleito capitão da equipa, como é que estão a correr os treinos? Começámos há pouco tempo, a expansão é recente, mas estão a correr bem, temos estado a experimentar vários artitipos para cada classe, e está tudo a correr bem, está tudo bem encaminhado. Mas estão aqui a buscar os pontos fortes de cada um, estão a dedicar-se mais a uma classe e outra a outra? Estamos a ver tudo, estamos a ver, mas quando decidirmos quem fica com X classe, vai, cada um só se dedica a essas duas classes. Tentes a pressão de estar a treinar esta equipa? Não, acho que é um trabalho de equipa e não só o meu. Eles sabem o que têm de fazer, eles sabem por si o que é que têm de fazer só, também. Eu estou confiante neles. Tendo em conta que, geralmente, é um jogo individual, não é jogado em equipa, o que é que faz aqui o capitão de equipa, numa equipa de ar-se-são? Meditariamente, a minha palavra é a última palavra. Eu determino as listas que jogamos, o que é que joga o que é, basicamente é isso. Suponho que nas voice calls durante o jogo, a minha palavra também seja a última palavra. Quais são então as vossas expectativas neste torneio? As expectativas é sair, fazer o top 16, sair das duas fases de grupos, mas o que nós queríamos mesmo, mesmo, trazer para casa era chegar à Landface, top 4. Então, olha, Ginger, muita sorte para ti e para a tua equipa, que sejam muito bem-sucedidos neste torneio e que consigam jogar contra o teu amigo holandês. Obrigado, obrigado por me convidarem.